Para a gente tirar a nossa reportagem, saber o que está acontecendo lá em Brasília agora, vamos conversar com a Luciana Verdolim, porque o Ministério Público Federal vai investigar qual é a relação entre o Banco do Brasil e o tráfico de pessoas negras no início do século XIX. A Luciana Verdolim vai explicar então para a gente essa história, o que é que os historiadores dizem a respeito de uma eventual participação do Banco do Brasil durante a escravidão por aqui. Luciana, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todos. Olha, eles começaram a estudar a história do Banco, a história do Brasil e descobriram uma ligação do Banco do Brasil com o tráfico negreiro. Vale ressaltar que o Banco foi criado em 1808. A escravidão só foi abolida em 1888. E nesses estudos que foram feitos, nas análises dos historiadores, foi descoberto que a escravidão foi parte constituinte da instituição financeira. O Banco do Brasil teria sido criado para enfrentar a escassez de crédito e de moeda no Império Português. Porém, a sua atuação, pelo menos a ideia, era que ela se reduzisse ao financiamento público. Dados apontados pelos historiadores indicam que o banco se valeu de recursos com uma arrecadação de impostos dos chamados navios negreiros, daqueles dedicados ao tráfico de escravos para se desenvolver. Destacam também que o capital para a formação do Banco do Brasil teve origem na principal atividade econômica na época, que era exatamente a escravidão e o comércio negreiro. As maiores fortunas do Rio de Janeiro estavam claramente associadas ao comércio transatlântico de africanos. Em troca, a coroa, inclusive, teria concedido benefícios a esses mercadores, a esses empresários. E esse financiamento, segundo os historiadores, teria dificultado, inclusive, as negociações na época para a abolição da escravatura. Outra evidência é a relação com a escravidão dos fundadores da instituição financeira, que os grandes acionistas, na época do Banco do Brasil, seriam contrabandistas de escravo. Até por conta disso, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil público para investigar essa relação do bebê com a escravidão no país no início do século XIX. Foi feita uma notificação ao Banco do Brasil. Foram solicitadas informações que deverão ser prestadas em 20 dias. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. A gente segue girando a nossa reportagem.